As notícias terminam por agora, mas segue-se já o habitual combate de blogs. Filipe Caetano, boa tarde. O debate hoje tem um convidado especial. Boa tarde, Filipe. Este domingo temos em estúdio o secretário-geral da CGTP, Manoel Carvalho da Silva, que se junta ao nosso painel para debater os principais assuntos da semana. Seja então bem-vindo ao combate de blogs, um espaço assumidamente irreverente e independente que procura dar voz à blogosfera. Para debater com Carvalho da Silva estão em estúdio os combatentes Filipe Martins, do blog Alberco Espanhol, Marta Rebelo, do blog de Esquerda e também o Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Bahagrite. Prepare-se para 30 minutos de debate intenso. Vamos então ao debate. Eu vou primeiro pedir uma opinião breve aos nossos combatentes de opinião e depois Carvalho da Silva, que agradeço já a sua presença, entra então na discussão. Esta semana foi marcada por ataques intensos entre o PS e o PSD. Falou-se em neoliberalismo, em quase traição de Passos Coelho na visita à Espanha. Miguel, fala-se aqui em traição, quase falou-se nisso Pedro Silva Pereira, fez manchete do Jornal Expresso a comentar a posição de Pedro Passos Coelho na visita à Espanha. Como é que vês este constante ataque entre o PS e o PSD nesta altura? Bem, eu vejo de uma maneira muito simples. Posso estar enganado, mas dá-me ideia que começou a campanha eleitoral. O PS já tem o seu calendário também mais ou menos definido sobre a realização de futuras eleições legislativas. Deve estar muito ademorizado com as sondagens que têm saído, a que favorece a Pedro Passos Coelho e o PSD pela primeira vez desde há muitos anos. E isto soa claramente a uma campanha eleitoral. E receio bem que estas declarações são feitas, em coincidência com as declarações feitas também a propósito do caso da PT e da Comissão Europeia, que são declarações muito parecidas na substância. Exatamente. E receio que a maior parte das pessoas possa associar o veto, ou o uso da Golden Share na PT, como um ato de campanha eleitoral, que não é nada bom, especialmente para quem andou a jogar o internacional. Para responder isso, eu pergunto à Marta, concordas com esta declaração do PSD pela primeira, que foi uma vergonha esta visita de Pedro Passos Coelho à Espanha? Eu acho que, obviamente, que a campanha eleitoral começou, e começou há muito tempo. E para o Pedro Passos Coelho começou no dia em que telefonou para São Bento e se predispôs a ajudar o governo do Partido Socialista indo em salvação da pátria. Acho que foi uma medida muito inteligente da parte dele a prestar-se ir à Espanha. inteligente, mas que depois foi-lhe um bocadinho chegado lá e acompanhado do seu melhor vice-presidente para as relações internacionais, Marco António, presidente da Distrital do Porto, se não me engano. Marco António Costa. Provavelmente também falará um brilhante espanhol técnico. E, sobretudo, quando vai à Espanha e aproveita o local, a geografia, para fazer comentários sobre a Golanché. Acho que o Pedro Passos Coelho cometeu um erro fatal, apesar da inteligência eleitoral da sua visita à Espanha, que foi apressar-se a tomar a posse do Estado. E depois, talvez, não sei se foi pela companhia, mas alguém o devia documentar um bocadinho melhor sobre o que é uma Golanché, para que serve, porque elas não se vendem, não é? E, infelizmente, extinguem-se. E é por lei, não é por venda, a não ser que ele considere que o seu governo de sombra já é um Estado. José Sócrates também comentou esta visita de Pedro Passos Coelho. Filipe, o Primeiro-Ministro fala em Passos Coelho não honrou a boa tradição da política portuguesa. Represcendo um bocadinho a opinião, tanto do Miguel como da Marta, eu não acho que estejamos em plena campanha eleitoral. Eu acho que faltava a Sócrates há muito tempo que ele não tinha uma bandeira, que, ao mesmo tempo, era epopular entre as pessoas. A última sondagem revela que as pessoas acham bem o facto do governo ter utilizado a Golanché. Tem o apoio de Cavaco Silva, tem o apoio de outras figuras importantes da sociedade portuguesa. E de todos os partidos e menos o PSD. E de todos os partidos e menos o PSD. Ou seja, há muito tempo que o Primeiro-Ministro não tinha uma bandeira destas que pudesse hastear, que pudesse usar, que pudesse argumentar. E foi uma arma, e é uma arma, e está a ser como tal, usada contra Passos Coelho, de alguma maneira, para o enfraquecer. No entanto, se olharmos para o calendário e percebermos o que é que temos para a frente, vamos perceber que estes dois partidos ainda têm muito que falar e muito sobre o qual se entenderem. Na verdade, eu acho que, não posso fazer futurologia aqui, mas julgo que o Orçamento de Estado de 2011 será exatamente o momento em que essa campanha, esse clima de campanha, vai estalar. Por todas as razões. Porque Sócrates continua sem maioria do Parlamento, não conseguiu noivar com Paulo Portas, que era a noiva desejada, ou a notícia avançada pelo Expresso diz, não há provas de que houvesse vontade de contração de casamento. Nós já vamos aprofundar também esse lado da coligação. E o Orçamento de Estado para 2011, na verdade já houve declarações esta semana, nomeadamente do Negueira Leite, algumas pessoas próximas da cúpula social-democrata, vai ser um ponto de fricção entre os dois partidos. E, ao contrário do que se tem dito, e a CIS disse isto numa entrevista este fim de semana ao Expresso, o Governo tem conseguido fazer passar no Parlamento as medidas que tem querido aprovar. E isso tem muito a ver com este jogo, que ainda tem de ser feito por uma questão de timing político. Portanto, eu não acredito que estejamos em campanha eleitoral. Acho que não se trata disso. Acho que há um aproveitamento político óbvio de um assunto que, em muito tempo, é a primeira bandeira socialista que tem acolhimento na opinião pública. Exatamente. Ó Felipe, desculpa, deixa-me acrescentar só uma coisa. Temos, obviamente, o nosso convidado. A utilização da Golden Share trespassa completamente o campo político. A utilização da Golden Share serviu para uma coisa. Foi para a PT e a Telefónica negociarem. Porque quem saia lesado era a PT e não era propriamente o Estado. Nós estamos a falar de uma coisa completamente diferente. Obrigou aqui, pelo menos, a um arrastado de negociações. Daquilo para que serve uma Golden Share, não é? Claro, claro. Estamos a falar de uma posição no Brasil. Isto tudo aconteceu numa semana em que a CGTP organizou uma jornada de luta que juntou muitas milhares de pessoas em todo o país. Depois houve também uma manifestação em Lisboa. Como é que o secretário-geral da CGTP vê tudo isto numa altura de crise em que muitos portugueses vivem com muitas dificuldades? E depois existe este ataque de um lado e do outro de acusações de neoliberalismo, utilizações de Golden Share. Como é que vê tudo isto fora desta estrutura política? Obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco. Em primeiro lugar, esta movimentação sindical desta semana visa manter e desenvolver uma linha de intervenção que se articula com a questão que está a colocar. Ou seja, nós pensamos que é necessário, face a injustiças crescentes na sociedade, é necessário manifestar indignação, manifestar protesto. Se a sociedade não o fizer, as coisas complicam-se. É necessário, por outro lado, mostrar dimensões concretas dessas injustiças, em particular nas políticas sociais. Mas duas outras coisas. Colocar em evidência que o fundamental das políticas que têm vindo a ser seguidas e muitas das propostas que são avançadas com aqueles que se perfilam já como alternância no poder, essas propostas não resolvem os problemas do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de um futuro sustentado para o país. E é necessário também não deixar que os portugueses caiam numa situação de amorfismo, de indiferença, sempre que há uma situação de crise, e nós temos bloqueios grandes na sociedade portuguesa, só há uma certeza, é que vai haver saída. O que a saída está em construção. Agora, a saída pode ser má ou boa conforme a mobilização da sociedade. E nós temos em Portugal experiências dolorosas, no século passado, do que foi a não mobilização da sociedade e a não colocação das questões com dimensão. E, por outro lado, há ainda que fazer uma outra coisa, que é não deixar os mais desprotegidos, os desempregados, os que têm frágil condição, numa situação desprotegida. E afirmar no mundo do trabalho também valores do trabalho. Porque só há saída para a sociedade valorizando o trabalho e dignificando quem trabalha. E aqui a concepção de trabalho é ampla, e não são apenas os trabalhadores por conta de outra. E, posto isto, eu diria que, como é que vejo isto? É, de facto, respira-se um clima de pré-campanha, eu diria, de pré-campanha ou dupla campanha. Sim, porque há aqui fatores que se cruzam complexos. E que pode não ser bom. Os momentos mais decisivos, alguns dos momentos mais decisivos, ou de conteúdos fundamentais, jogam-se em tempos próximos. Foi referido ao Orçamento de Estado e outras decisões que são necessárias e que vão ser necessárias de ser adotadas no nosso país. E há aqui um estado de situação que é conducente a uma não-governação, a uma fragilização mais profunda da governação. Isto é um problema para o país. A segunda observação, que tem a ver até com a Golden Share e tudo o que se disse em torno disto, permite-me só duas observações. É que nós temos que romper com esta postura, em Portugal, os fazedores de opinião fundamentais e também o poder político dominante, entrar muito numa atitude de aluno bem comportado face àquilo que é a linha dominante. E, portanto, os países que têm força, que têm poder, defendem os seus interesses, defendem os interesses dos seus povos, sem qualquer reguço, sem qualquer retração. Quando se vê uma atitude qualquer que pode ir em defesa, na interpretação de aluno, na defesa dos interesses do povo, há que del rei que nós estamos a violar normas e isto não se coaduna com as práticas. Mas há um outro aspecto nos comentários que foram observados, que é a admissibilidade e quase o enaltecimento da continuação, da submissão do poder político ao poder económico e financeiro. E aqui, no caso da PT, é mesmo esta dupla, poder económico e financeiro. Na sua expressão mais, digamos, mais sólida. Eu não ponho em causa as apreciações. O que ponho em causa é que isto é um pressuposto. E este pressuposto não dá para o futuro. Se há coisa para o futuro que tem que romper, tem que romper no sentido da afirmação do poder político acima do poder económico e do poder financeiro. E em relação ao neoliberalismo, a última questão que colocou, é claro que o Primeiro-Ministro aproveita a expressão aberta por parte do PSD de ataque ao Estado Social em dimensões sensíveis para colocar a questão e afirmar uma posição de que isto o neoliberalismo não pode ser. Só que nós depois vamos ver as políticas que são seguidas e... É aquela imagem de um Ministro do atual Governo que na anterior legislatura dizia que a gente tem que ceder porque se não entram pela porta, entram pela janela. Não, a gente não tem que ceder. E, portanto, é bom que se faça a afirmação contra o neoliberalismo porque não há soluções futuro na utilização desse conceito, embora isso levasse a uma grande discussão. Mas não há soluções por aí e é bom que se afirme, mas, acima de tudo, é preciso olhar para os conteúdos. Os conteúdos têm que ter um destinatário como preocupação central, que são as pessoas. E o equilíbrio de condições de vida, menos injustiça, menos desigualdades na sociedade portuguesa. Eu suspeito que deste lado não haja tanta concordância. Eu vi a Marta Avan assinar com a cabeça a concordar, mas deste lado imagino que não haja tanta concordância em relação àquilo que foi dito. Eu queria pegar na dicotomia que foi usada pelo Dr. Carvalho da Silva em relação ao poder económico, ao poder político, que eu acho que foi exatamente isso que falhou nos analistas que observaram esta proposta de compra dos 30% da Viva à Portugal Telecom. Foi que não perceberam que isto não era uma questão económica, não era uma questão de mercado, não era uma questão de players, não era uma questão de posições, era uma questão política. E foi sempre tratada como uma questão política. A manchete do I desta semana é um trabalho feito pela Folha de São Paulo, que dizia que em maio, quando Sócrates esteve no Brasil, reuniu-se com Lula e sondou Lula da Silva para saber se seria possível uma fusão entre a PT e a Oi, a maior operadora de telecomunicações brasileira. E há várias questões que se impõem, nomeadamente porque a Oi foi criada para ser uma operadora completamente brasileira, portanto uma operadora lusa ou brasileira não estava nos planos de Lula da Silva, mas houve abertura. E na altura o primeiro-ministro disse, então eu vou vetar este negócio. Isto em maio já tínhamos uma proposta em cima da mesa da telefónica, que entretanto foi aumentada, mas não era uma questão de dinheiro, era uma questão política. Posso pensar quase em ingenuidade. Mas Miguel, mas Miguel, duas ou outras coisas. Primeiro lugar, acho que é importante, temos ficado a perceber aqui hoje, que para o secretário-geral da CGTP, os interesses do povo português coincidem com os interesses da PT. Eu não disse isso. Disse. No fundo, o que... Não, isso é uma subversão total. Não é nada, então subversão. Isso é uma subversão. Se quiser explicar. Tem-se como os interesses do povo e dos outros países que defendem os seus próprios interesses. Quando nós aqui defendemos os nossos interesses, então aí estamos a tentar ser bom. Miguel, quando a comunicação do país, quem chave o agulhante, quem chave o agulhante, que nós falamos. Depois, sobre a questão do... Há uma coisa que eu tenho por princípio. Eu sou rigoroso do ponto de vista ético e procuro ser nos outros aspectos também. O que eu disse é que os comentadores entram com esse pressuposto. E o debate político em certas áreas na sociedade portuguesa entrou com esse pressuposto. E esse pressuposto, pura e simples, não é admissível. Deixa-me então terminar. Então não se percebe. Agora, se eu não quero sequer entrar na análise do que é o 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 que é. Porque aqui, então, a seguir, diz que o pressuposto nocivo que corrói a sociedade portuguesa é de que o poder económico acaba por sujegar o poder político, como nós devíamos inverter todas estas posições. E, na verdade, parece-me que assuntos empresariais não devem ser sujeitos a essa politização excessiva. Isso é que me parece um sintoma de degradação da sociedade em geral. Mas, por exemplo, tem que ser muitas dificuldades em perceber, no caso da CGTP em particular, tem que ser muitas dificuldades em perceber o que é que é o Estado para a CGTP. Porque, ora, parece que o Estado é aquele agente de mediação que ainda protege os interesses dos mais desfavorecidos, os interesses das classes trabalhadoras e, por isso, qualquer ataque ao Estado é visto como direta e indiretamente um ataque a essas classes desfavorecidas. Mas, ao mesmo tempo, também parece que o Estado, sendo dominado por forças que, do ponto de vista da inspiração ideológica da CGTP, são forças nocivas, corrosivas, etc., dá a ideia que esse Estado é uma espécie de parasita das forças sociais, como poderia dizer o bom velho Marx. E, por isso, tenho muita dificuldade em ver que o discurso da CGTP parece estar sempre a oscilar entre essas duas concepções do Estado e não há maneira de as conciliar. Curioso que eu vejo muito a oscilar aí por esse lado. Eu gostava, como deve calcular, eu li o Marx, estudei o Marx, como outros autores. Por isso é que eu fiz a referência, não é? Como outros autores, se consultar os meus, não apenas dados sobre a minha formação ao longo das décadas de vida que já tenho, mas, em particular, até na investigação académica, cheguei a essa conclusão. Mas eu gostava de lhe fazer três observações ao que disse, respeitando o ponto de vista que colocou. Primeira questão, o que é o Estado? O Estado está apropriado, está manipulado em muitas das suas dimensões. Se há a questão que é importante discutir hoje no mundo, é o papel do Estado e a sua reconfiguração, etc. E há um enormíssimo debate político e ideológico que tem que ser feito sobre isso, e que não está feito. E há pressupostos, e sobre isso posso lhe dizer, na minha opinião, há correntes de pensamento extremamente importantes que são necessárias de convocar. O marxismo é uma delas. Mas, por exemplo, o pensamento de Max Weber sobre a estrutura do Estado e sobre a concepção do Estado é extremamente interessante. E outros, para se analisar o que é hoje o Estado. Mas é uma coisa que nós observamos. É que até hoje não há entidade coletiva, de responsabilidade coletiva, que tenha tido tanta capacidade de compromisso e da ação em defesa e na interpretação dos interesses dos indivíduos que o compõem, que acompanha essa entidade como o Estado. Não apareceu outra até hoje. Podemos falar de outras de dimensão menor, como a família, etc. Mas a entidade coletiva, de representação ampla, não apareceu outra até hoje. E, portanto, precisa de ser discutido com esta dimensão. E, nas sociedades democráticas, o Estado de que nós falamos tem esses papéis depois desenvolvidos por muitas presenças de atores na sociedade. Posso lhe dizer, por exemplo, que uma constatação feita ainda na discussão do ano passado, na Cimeira Intergovernamental, na OIT, sobre o Pacto para o Emprego, considera que não há nenhum conjunto político, quer dizer, nenhum Estado no mundo, na segunda metade do século XX, que tenha tido uma eficácia tão grande na distribuição da riqueza como a contratação coletiva. Enquadrada nessa relação estrutura do Estado, estrutura global, etc. E com participação apenas aí de dois atores, que é o representante do capital, o representante do trabalho, ou seja, os sindicatos e as organizações empresariais. Portanto, sobre o Estado dava-nos uma grande discussão. Hoje está apropriado. Isso é inquestionável. É chocante ver a argumentação do ataque permanente ao Estado e depois todos os dias a peninchar ao Estado e a sacar do Estado. Construíram-se áreas de negócios, de serviços, usando desmesuradamente os dinheiros do Estado. Portanto, isso dava-nos uma grande conversa. Há outra questão... Mas é uma decorrência inevitável da expansão do Estado. Pois, mas é só para lhe dizer que nós não formulámos posições. Assim, não são... os sindicalistas não são uns tontinhos que só veem a reivindicações primárias e tal. Mas ninguém disse que era porque tem o governo que estão no outro plano. Há uma outra coisa, já agora, que é bom ter presente quando se fala de sindicatos. Os sindicatos são, no mínimo, tão antigos como as diversas famílias políticas sobreviventes. E, em regra, mais antigos. Ou seja, nasceram no mesmo caldeirão. E não são fruto da democracia. São construtores da democracia. Mas nem todos os sindicatos são iguais, não é? É bom não ter isso ausente. Mas nem todos os sindicatos são iguais. Porque, como sabe, o sindicalismo sempre com duas bases. O sindicalismo está associado à evolução do capitalismo. Sempre questionou o sistema e sempre participou nele, contribuindo para as mudanças e as evoluções que tem tido. E sobre isso, enfim, dava uma longa conversa. Mas, como sabe, a família dos partidos sociais-democratas ou socialistas e comunistas, depois na sua evolução, os sociais-cristãos até nasceram mais tarde, já na fase final do século XIX. E, portanto, o movimento sindical tem uma experiência e uma participação na sociedade que importa reter. Associado a uma coisa que é o trabalho. A prestação do trabalho nesta fase da industrialização. E não pode ser secundarizado. A segunda questão, que é interessantíssima, até a propósito da PT. A PT é uma empresa que eu conheço bem. Na minha tese de doutoramento dediquei 68 páginas, se não estou em erro, ao estudo da PT, em conclusão. 68 páginas em conclusão. E conheço muito bem a evolução. E como qualquer setor estratégico, a área das telecomunicações não pode estar distanciada da intervenção do Estado. Eu desafio. Vá haver a cronologia da produção legislativa e a forma de intervir dos atores, desde, não é preciso ir mais atrás, mas desde o final dos anos 60, não é? E veja que essa ligação sempre existiu. O que me choca a mim é não haver transparência, às vezes, nessa ligação. Porque esse é um setor-chave. Sempre, sempre houve a procura de influenciar de formas diversas, mas claramente por legislação produzida. E os atores que circularam no processo sempre estiveram aí. Eu tive a oportunidade, aliás, de dizer ao atual Presidente da PT, que há poucos anos, a propósito de uma atitude de autonomia, de lhe lembrar isso. A mim não me choca que tenha. O que é preciso é que as coisas sejam transparentes. Mas não se queira que o Governo, que um Estado, e portanto, no caso, a ação de um Governo, que um Governo esteja alheio, ou se dê ao luxo de estar distante da evolução de uma área destas. Porque isso seria criminoso. Mas há alguma área da atividade económica que considere que o Estado devia estar mais distante ou não? Mas o Estado pode estar distante. O que tem que estar é atento. E tem que estabelecer regras. Isso é uma abstração. E tem que ver interesses objetivos. Há tantas áreas. Claro, tem que ver interesses objetivos. Hora e a questão. Tem que ver interesses objetivos. Há muitas áreas que não são tão fundamentais. Onde o Estado não precisa... Tantas. Onde o Estado não precisa de estar tão atento. Nós estamos entrando numa facinha. Já agora citaram o caso do Brasil e do Lula. Se há atitude que marca o posicionamento do Presidente do Brasil, é um empenho absoluto em defesa e na afirmação dos interesses empresariais no Brasil. E falo com uma certa sabedoria, não é? Eu queria só... Só para avisar que nós estamos mesmo a terminar. Eu acho que a leitura da Filipe sobre esta questão da utilização da Golanger é de uma enorme ingenuidade. Porque quando nós... Ingenuidade é pensar que é uma questão económica, não é uma questão política. Isso é que é uma questão meramente política. Isso é que é ingenuidade. Porque o que aconteceu foi depois da utilização da Golanger contra... Até acho estranho que vocês não chameiam a colação os 62% de acionistas representados. Portugueses. Portugueses. Não, não eram todos portugueses. Até porque a capital da PT não tem 62% de detenção portuguesa. 62% de detenção portuguesa. Nós não chegamos aos 30% de detenção portuguesa. A verdade é que a Golden Share abriu espaço a que a PT voltasse ou chegasse às mesas de negociação com a telefónica e agora sim possa fazer, por exemplo, isso que tu dizias. Que é uma questão absolutamente distinta. Não, mas isto é uma questão política. Isto é uma questão empresarial. Primeiro-ministro, eu quero que a pessoa teleconseja do Brasil. Eu estou a falar, tu gostas muito de me interromper, mas agora estou a falar. E este Golden Share foi para ganhar tempo. Eu até vos coloco a questão mais a ti, porque o Miguel distanciou-se um bocadinho deste PSD. Se vocês não querem retirar também, no âmbito da revisão constitucional, um princípiozinho interessante que lá está. Vocês não pretendem que o poder político se sobrepõe ao poder económico. Ou ao contrário, o poder económico subordina-se ao poder político. Queria fazer uma pequena ressalva. Uma da dimensão que a Filipe colocou é interessante para a reflexão do que devem ser as relações. Eu, um dos aspectos que ia comentar é este, que entretanto já está comentado, embora com outra nuance. Mas a independência entre o poder político e o poder económico, como eu estava a dizer antes, implica a atenção e a colocação objetiva dos parâmetros em que se atua. E eu, nesse sentido, estou de acordo com uma parte que interpretei da sua observação. Agora, cuidado, porque quando se está a intervir politicamente, está-se a criar condições também da atuação económica e da atuação financeira. E, portanto, as coisas não são separáveis. A política, no fundo, tem que ser, digamos, o fecho. Não, foi apenas para complementar uma questão política. Perdoem-me a expressão, mas para desenvolver uma questão que estava a culpar. Eu não sei se já agora se podia fazer uma observação. Trinta assuntos. Ainda mais porque estamos quase em campanha presidencial e tendo em conta o espectro de candidatos neste momento, atualmente, peço desculpa por estarmos a discutir. Por acaso, nunca pensou numa candidatura à presidência da República. O Nuno Ramos de Almeida está tão contente neste momento, porque alguém fez a pergunta dele. Nuno, nós estamos contigo. Se ponderou alguma vez que avançar para a candidatura. A pergunta que me colocou é se não colocou nenhuma candidatura. Eu já gostava de ser candidatura. Deixem-me a responder. Ah, isso é outra pergunta. Não, eu já disse várias vezes. Essa não é uma questão que esteja na ordem do dia. Olha, eu digo-lhe uma coisa. Já existe um candidato contra o neoliberalismo. Como militante do Partido Socialista, eu digo-lhe que tenho muita pena que não se candidata a presidente, porque eu estou órfã. Não sei quem é que vai ser votado. Eu não alegro, não. Somos duas. Ficou aqui a pergunta que toda a gente queria fazer. Tenho muita pena. Nós vamos ficar por aqui. Eu agradeço-lhe muito a sua presença. Aqui o combate de blocos é sempre assim. Fica sempre com este costinho na boca de mais debate. Foi assim mais um combate de blocos. Já se sabe. Pode deixar o seu comentário na nossa página do Facebook ou em tvi24.pt. Nós regressamos no próximo domingo à mesma hora. Até para a semana. Muito boa tarde. Toda a informação atualizada hora a hora no tvi24 e em tvi24.pt. Tchau. Tchau.